Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui galera ao nosso canal Mundo Flaí, trazendo aqui mais um corte para vocês, falando aqui sobre o Flamengo, Copa do Brasil, já tem um duelo decisivo aí, o Flamengo enfrentará o Atlético Mineiro na grande final da Copa do Brasil, a mídia esportiva aí analisou um pouco aí desse confronto e também tem um trecho aqui da entrevista aqui em Felipe Luiz. Flamengo e definidos hoje os mandos de campo dessa grande final, direto do Rio de Janeiro, onde vai começar a parada, onde vai começar a final, o Pedro Torre, direto da sede da CBF, com detalhes. A final começa aí perto de você no Maracanã, meu amigo, boa tarde. Tudo bem, Playhall? Boa tarde, um grande abraço aí para você, todo mundo que está no estúdio, de quem está acompanhando a gente. Pois é, a Copa do Brasil vai começar no dia 3 de novembro no Maracanã. O Flamengo vai fazer o primeiro jogo em casa e a finalíssima no dia 10 de novembro na Arena MRV, o Atlético Mineiro vai decidir em casa. E aí vai muito de cada um, a maioria acho que prefere decidir em casa mesmo, mas vai de cada um achar o que foi melhor, o que não foi, enfim. A gente conseguiu ouvir alguns dirigentes, jogadores que aqui estiveram, tem aquela pompa e circunstância toda de decisão de Copa do Brasil, houve presenças aqui de jogadores, dirigentes, Felipe Luiz representou o Flamengo ali no palco, ao lado do goleiro Rossi, e o Batalha pelo lado do Atlético Mineiro. O Gabriel Milito foi até convidado técnico do Galo, só que ele teve um imprevisto, segundo a organização, não pôde comparecer. Mas estavam aqui dirigentes do Atlético Mineiro, enfim, também do Flamengo, uma cúpula do Flamengo, mora aqui no Rio de Janeiro, então é mais fácil chegar. Mas tiveram dirigentes do Atlético Mineiro, também presidente, também o Vitor, que é, enfim, gerente de futebol, diretor de futebol hoje. Então, estiveram presentes por aqui, observando. Tem aquela passeada no poder também, todo mundo conversando. Técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior estava por aqui, presidente Edinaldo Rodrigues, então muita gente participando. E o Diego Ribas também estava por aqui e subiu ao palco junto com o Vitor, que também hoje é dirigente do Galo, como eu disse, com a taça da Copa do Brasil. Os dois já foram campeões pelas equipes ali para dar aquela pompa, como eu disse, ao evento. Mas depois teve aquela pequena zona mista aqui na saída, na sede aqui da CBF, e aí ouvimos alguns dirigentes e também acompanhamos há pouco o que falaram os jogadores e o técnico Felipe Luiz. Vamos dar uma espiadinha agora no que foi dito aqui na CBF. Muda jogar na frente da torcida ou não, é claro que muda, muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que sempre tentar é ser o mais frio possível nessa decisão, poder desfrutar dessa decisão e que a emoção não tome conta da razão. Então, esse é o meu objetivo dos jogadores, deixar eles o melhor possível, em forma física, mental, em todos os sentidos, para eles poderem desfrutar, fazer um grande jogo e, quem sabe, conseguir levar esse troféu pagado. A verdade é que o que a gente mais vai precisar, obviamente, vai ser muito apoio no primeiro jogo, tentar jogar com o mando do Maracanã no primeiro jogo a favor, como foi na semifinal contra a Corinthians e, como foi, posso falar também, nas oitavas contra o Palmeiras. A gente fez um grande jogo em casa e tocou definir fora e conseguimos estar aqui hoje no final. Então, é isso, a gente só vai precisar de apoio e confiança do torcedor que a gente sempre vai tentar fazer nosso melhor dentro do campo porque a torcida faz parte, mas o jogo acontece dentro e isso é nossa responsabilidade dentro do campo. Bom fechar em casa esta final, vamos ter que fazer um grande jogo no Maracanã e depois voltar a nossa arena com a nossa torcida, todos juntos com o pessoal do clube, do staff e da equipa para tentar levar esse troféu. Quer deixar um recado para a tua torcida? Eles sabem já, mas a gente tem sido forte em casa e só espero o mesmo que está acontecendo até agora. Gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio, mas o Flamengo, quanto o Palmeiras, a gente teve o primeiro jogo em casa, quanto o Corinthians, o Flamengo teve o primeiro jogo em casa. Então, foi recorrente dentro dessa competição. É o que eu te falo, não nos preocupa com o segundo jogo ser lá, mas, claro, que a gente gostaria de estar do lado da nossa torcida, do lado do nosso estádio. Mas, acho que os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. É importante sempre o foco, sempre a concentração, levar à risca todo o planejamento que é feito, todo o plano de jogo que é determinado para realmente você fazer valer jogar o segundo jogo em casa. porque, se você não tem uma boa primeira partida, às vezes você pode colocar tudo a perder. Então, atenção aos 180 minutos e trabalhar para que a Copa do Brasil venha mais uma vez para os nossos domínios. Está então, né, Playhall, os participantes aqui desse sorteio na CBF. Marcos Brás deixando claro que gostaria até do segundo jogo em casa. Ele botou uma pimentinha depois num trecho aqui, falando que o Galo sempre vem de conversinha, desde 1980, a questão da arbitragem. Enfim, alguns dirigentes do Atlético, em outras ocasiões, já falaram também sobre a questão do apito. Então, fica aquela pimentinha sempre entre Atlético Mineiro e Flamengo. Eu acho que vai render até a competição. Sobre isso, o Galo tinha até pleiteado a questão de impedimento semiautomático, né, aquela questão do pravar e tudo mais. A CBF até fez uma consulta para saber da viabilidade de implementar essa tecnologia para a Copa do Brasil, mas não teria tempo hábil para importar essa tecnologia 40 a 45 dias, então não será possível implementá-la aí para a Copa do Brasil. Quem sabe para o ano que vem, para outros torneios, Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, enfim, a gente vai ficar de olho nisso daí. Mas, por enquanto, vai com o que tem com essa tecnologia para a decisão da Copa do Brasil. Repetindo, primeiro jogo, 3 do 11, Maracanã. Segundo jogo, 10 do 11, Arena MRV. Muito obrigado, Pedro Torre. Parabéns pelo trabalho. Por enquanto, então, vamos com a tecnologia tabajara mesmo. Aqui tem, né? Aqui temos. Aqui está aí. Essa coisa, lógico, é super relativa de se é melhor decidir fazer a finalíssima em casa ou fora. É verdade que nos mata-matas anteriores contra Palmeiras e Corinthians, o Flamengo decidiu fora e conseguiu a classificação. É verdade também que no ano passado, na decisão da Copa do Brasil contra o São Paulo, o Flamengo decidiu aqui em São Paulo, no Morumbis, e acabou sendo vice-campeão. Quer dizer, a história, o tempo dirá, neste caso, o que vai ser melhor fazer o primeiro jogo em casa ou fora. O Galo tem um ponto aí positivo que, a gente costuma falar, está em tantas frentes, está nas três frentes, né? Embora no Campeonato Brasileiro meio que a passeio, existe uma diferença de 20 dias para o segundo jogo da final da Copa do Brasil para a provável decisão da Copa Libertadores em Buenos Aires depois dos 3x0 contra o River. Quer dizer, é um tempo bem razoável, dá para se concentrar em todas. Total, total. Isso é um ponto bem importante, assim. É claro que a euforia de uma final de Libertadores, ela já acontece desde o apito final contra o River, né? A maneira como as coisas aconteceram, o placar elástico, vai ser o jogo da volta, dá para pensar ainda nisso que está acontecendo agora no presente. O Felipe Luiz falou, né? Passa muito por você fazer um bom jogo também no primeiro encontro. Então, aí, decidir em casa pode ser interessante ou não. Então, acho que é muito disso. É claro que o Atlético, ele tem criado essa relação dentro da Arena MRV, é tudo muito novo também, já teve muitos problemas, mas agora criando essa relação com a torcida no novo estágio. Então, é legal ter essa possibilidade de levantar um título já lá, né? Porque esse título de Copa do Brasil, porque Libertadores, se chega na final, realmente não vai ser em casa. Então, é uma possibilidade para o Atlético interessante. Mas é um Flamengo com o Felipe Luiz, que já mostrou que tem muita qualidade também, inclusive mental, para decidir fora. Eu costumo achar, quando você tem um time inferior ao seu adversário, que é melhor você fazer o primeiro jogo na sua casa. Porque você é quase que, certamente, vai sobreviver à finalíssima. Quando você tem um time muito pior e vai jogar na casa do adversário e toma uma cacetada, acabou. Vai reverter. Mas, nesse caso, a coisa é bem parelha, né? Eu acho que sim, eu acho que é bem parelha. Se a gente pega, assim, individualidade, o Flamengo é mais time. O Flamengo tem mais alternativas, inclusive. Mas ainda é um trabalho novo, começando e chegando para um Atlético que voltou, né? A desempenhar com o Milito muito concentrado em Copas, fazendo um trabalho específico para Copas. Então, acho que está bem equilibrado. Onde não houve, definitivamente, nenhum equilíbrio foi ontem à noite, no Newton Santos. A tropa por aqui, Braz, Otávio falando, prazer estar conversando com você. Eu queria aproveitar esse assunto de Copa do Brasil para falar, especialmente, desses dois jogos finais contra o Atlético Mineiro, né? O Galo mandou um ofício à CBF solicitando jogo limpo, falando sobre arbitragem, inclusive dando a ideia do VAR semiautomático, onde a CBF já disse que não tem tempo hábil para implementar isso. O Flamengo até se mostrou a favor, também, dessa tecnologia. Eu queria que você falasse do lado do Flamengo, né? O Flamengo também tem uma preocupação específica com arbitragem? Arbitragem? Chegou a conversar algo sobre isso com a CBF? O Flamengo está preocupado com a arbitragem nessa decisão, Braz? Um abraço pra você. Um abraço. Eu acho que o Flamengo tem que ficar preocupado é exatamente quando essas narrativas começam, já começou lá do Atlético Mineiro, falando em relação à arbitragem, falando de anos 80. Quando começa essa narrativa, acaba que fica o jogo sendo penalizado, o trio de arbitragem, o VAR, todos chegam nos jogos ainda mais pressionados, então isso nada contribui. A gente, eu já passei dessa fase de ficar jogando essas conversas fiadas, mas é muito ruim. Agora, essa narrativa do Atlético Mineiro, ela é desde os anos 80. Sempre reclamaram da arbitragem e sempre perderam. Eu espero que continuem perdendo, só isso. Tá certo. Ricardinho. Obrigado, Tata. Braz, um abraço pra você, boa noite. Do Campeonato Brasileiro e também pensando na data FIFA. É muito importante, na minha opinião, decidir em casa, fazer o segundo jogo em casa. Eu não sei se vocês concordam comigo. Embora recentemente a gente tenha acompanhado, por exemplo, o Atlético e o Flamengo, eles decidiram fora e se classificaram. O Atlético empatou com o Vasco da Gama e o Flamengo empatou com o Corinthians. E os dois avançaram pra final decidindo fora de casa. Esse ano mesmo, por exemplo, o Flamengo eliminou o Palmeiras em São Paulo. O Botafogo eliminou na Libertadores o Palmeiras e o São Paulo fora de casa. Tem acontecido muito de times que decidem fora terem avançado. Mas, sinceramente, eu acho que é melhor você poder decidir em casa. Eu fico com essa opinião. Deixa eu dar um abraço aqui na galera que tá acompanhando. Paulo Vinícius, boa tarde, João. Como você vê esse sorteio do Paulistão, os fortes e o sorteio, dia 12 de novembro. Às 19h, tem favorito na sua opinião? João, meu xará, grande abraço pra você. DJ Juninho, boa tarde, João. Acho que vamos levar a Copa do Brasil. Saudações, rubro-negras. DJ Juninho, essa final entre Flamengo e Atlético Mineiro, ela é muito equilibrada. Muito equilibrada. O Flamengo tem um problema pro primeiro jogo, né? O Flamengo terá desfalques importantes. O Bruno Henrique e o Pulgar suspensos. E o De La Cruz vai ficar mais de um mês fora. Então, o De La Cruz está fora da final da Copa do Brasil. O Flamengo que já vem sofrendo com muitas ausências aí ao longo da temporada. Perdeu o Pedro, perdeu o Cebolinha, perdeu o Vinha. O Luiz Araújo pode voltar, pode estar participando da final da Copa do Brasil. Mas o Flamengo vai ter desfalques. Então, é bem duro, hein, cara? É bem duro. O Galo vem de uma grande atuação contra o River Plate, praticamente garantindo a vaga na final da Libertadores da América. E o Flamengo vem de uma grande atuação em São Paulo, eliminando o Corinthians dentro da casa do Corinthians. Então, os dois chegam com moral. Sinceramente, essa final aí, eu acho, bem equilibrada. E por isso a importância desse sorteio que nós vamos mostrar daqui a pouco aqui. Exatamente por esse equilíbrio nessa final entre Flamengo e Atlético Mineiro, que decidir em casa, eu acho que é uma vantagem muito importante, hein? Muito legal. São dois times, ó. Pau a pau. O Flamengo tem um melhor elenco? Tem. Mas esse elenco do Flamengo está muito desfalcado. Tem muitos jogadores de fora, como eu citei agora há pouco aqui. E o Atlético tem um bom elenco também. Tem um time forte. Atlético não vai contar com o Davidson, hein? Na final da Copa do Brasil. Aliás, é uma pena, né? Porque o Deivinho seria uma grande atração, reencontrando aí o Flamengo, depois do que ele fez na final da Libertadores de 2021. Mas o Deivinho já jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá. Ou seja, ele não pode jogar por outra equipe. Então, o Deivinho estará de fora, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui as mensagens da galera. Muito obrigado. Quase mil pessoas já aqui acompanhando a live no canal. Fala, João Guilherme. Aproveite aí, deixe o seu like, comente, compartilhe, notificação ativada e se inscreva no canal. Obrigado também ao pessoal do Facebook que já está chegando. Meu amigo Tom já botou lá. Ih, rapaz, olha aqui. O que é isso aqui, rapaz? É isso aí. Eu acredito! Ai, ai, ai. É isso, galera. Muito bem. Pois bem. Acompanhamos, então, o sorteio dos manos de campo. Olha, se eu não estou enganado, essa é a primeira decisão valendo taça entre Flamengo e Atlético em Belo Horizonte, hein? Se eu não estou enganado. Valendo título, valendo a taça. Então, essa rivalidade que é histórica desde o início lá dos anos 80, o Atlético agora terá a chance de decidir em casa contra o time que ele mais tem rivalidade. Eu chego a dizer aqui que a rivalidade do Atlético é maior com o Flamengo do que com o Cruzeiro. Por tudo que aconteceu ao longo da história. E, cara, vai ser lá dentro da Arena MRV, que é um caldeirão. Então, vocês estão entendendo o que é isso? O Atlético tem uma chance de ganhar um título do Flamengo dentro da sua casa. Eu, o Flamengo, tenho a chance de cravar o Atlético de novo e de maneira inesquecível dentro da casa do Atlético. Minha gente, que final é essa que vem por aí? Uma das maiores finais da história do futebol brasileiro. Atlético e Flamengo dentro de Belo Horizonte decidindo o título da Copa do Brasil. Inegavelmente, é uma vantagem para o Atlético decidir em casa. E outro detalhe, falam aí que o Flamengo é beneficiado, é ajudado em tudo, o Flamengo só está decidindo fora, hein? Ano passado decidiu com o São Paulo a Copa do Brasil no Morubis. Esse ano decidiu com o Palmeiras e com o Corinthians fora na Copa do Brasil. Decidiu fora porque fez campanha ruim contra Penharol e contra Bolívar. E agora, mais uma decisão fora de casa. É uma missão difícil para o Flamengo que vai ter que aproveitar bem o primeiro jogo em casa e o Atlético vai ter a chance de decidir em casa. O Galo saiu na frente nessa disputa. Quem vai ser campeão? Eu não faço ideia. É um jogo equilibradíssimo e espetacular. Valeu, galera! Muito obrigado, então, por estar aqui comigo agora. Vai ser muito gostoso para o Atlético ganhar um título do Flamengo dentro do seu novo estádio que foi inaugurado ano passado e vai ser muito gostoso para o Flamengo ganhar um título do Atlético dentro da casa nova do Atlético. O Flamengo pode carimbar a Arena MRV e o Atlético pode carimbar o Flamengo ganhando um título dentro da casa dele. Flamengo para o Flamengo Trail para o Flamengo dentro da casa para o Flamengo Se inscreva no canal. 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 E aí